Com o objetivo de desenvolver a campanha Maio Amarelo aqui em Pontes Lacerda, na tarde de terça-feira, aconteceu na sede da promotoria mais uma reunião de trabalho, em pauta como será desenvolvida a campanha no município. Olha, nós vamos ter as blitz educativas, que vai ser duas blitz, que vai estar acontecendo uma dia 9, agora a outra no dia 19, e vai ser ali na praça, em frente ao Bradesco, essa blitz vai ser de conscientização, junto com todas as equipes da organização. A palestra nas escolas vai ser durante todo o restante do mês de maio, vai se iniciar no dia 15 e vai até o dia 29. O promotor de Ucissa, um dos grandes parceiros desta campanha, disse que o objetivo é continuar focando na questão preventiva do trânsito. Hoje tivemos essa reunião para definir algumas ações que serão tomadas no mês, tanto em caráter educativo, ou seja, as palestras nas escolas, as blitz que acontecerão durante o mês, também as ações repressivas a cargo das nossas forças policiais, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e Polícia Civil. Agora, doutor, de que forma que a comunidade pode cooperar com essa campanha? Primeiro, reproduzindo essa ideia, essa ideia de respeito às normas de trânsito, hoje a nossa mensagem, principalmente através do vídeo institucional, é mostrar o custo social que é o trânsito para o Brasil, um acidente de trânsito, quantas autoridades se movimentam, as autoridades de saúde, as autoridades policiais, as autoridades judiciárias, o Ministério Público, o custo social disso é muito pesado para a nossa sociedade, além do custo afetivo, emocional, ou seja, que só gera tragédia e desgraça para todo mundo no país. Então, primeiro, é respeitando as normas de trânsito e levando essa ideia aí, desde as nossas crianças até os nossos condutores. Falando da proposta do vídeo, doutor, lá, o julgamento do motorista infrator, na prática isso tem acontecido? Tem, tem sim. Os casos têm chegado ao Ministério Público, né, aqui na nossa cidade a polícia tem atuado com rigor, então várias denúncias que nós oferecemos aí por crimes, seja culposos, seja dolosos aí no trânsito, então isso tem acontecido bastante, são vários os casos realmente, embriaguez ao trânsito, né, é um crime bastante comum ainda na nossa sociedade, é aquele pai que entrega, às vezes o veículo automotor para o seu filho que é menor ou que não é habilitado, esse crime também, ele acontece demais na nossa cidade, nós temos reprimido, e lógico, aqueles casos mais graves, principalmente aquele homicídio com dólar eventual, também tem chegado ao conhecimento. Basta ver, ainda que tenha demorado, em razão dos inúmeros recursos judiciais que nós temos, o caso famoso lá no Paraná, né, do ex-deputado estadual, que matou um jovem naquele estado. Então, nós temos tentado aí buscar justiças nesses casos. Além da conscientização, uma outra preocupação da campanha é com relação à sinalização inexistente na cidade. Segundo o promotor de justiça, uma demanda que deverá ser levada ao poder executivo. Essa é outra bandeira da campanha, né, o Ministério Público assumiu, ante o seu poder fiscalizatório, cobrar do nosso poder executivo local para a implementação dessa fiscalização, porque é importante também que o condutor saiba se orientar na condução de um veículo automotor. Então, uma das bandeiras hoje também é a implementação da fiscalização, e o executivo tem se mostrado ciente do problema e atento que vai cumprir aí as exigências legais. Veículos apreendidos serão depositados hoje, doutor? Até porque o que se tem falado é a falta desse espaço. É, hoje, em termos da rodovia federal, né, da PRF, ela já tem o seu pátio, hoje, para colocar esses veículos. Aqueles veículos de origem criminosa ainda são depositados hoje na delegacia municipal aqui no bairro São José, né, próximo até à promotoria de justiça. Mas, realmente, na nossa cidade, o pátio hoje da Ciretã é pequeno, né, então existe um procedimento na promotoria de justiça, sob os cuidados da promotoria cível, né, acerca dessa questão de regularização de um pátio maior, né, e também, o mais importante, é dar celeridade na destinação desses veículos. Tanto aqueles de origem criminosa, quanto aqueles de ilícitos administrativos, para que isso não fique aí um ônus para a sociedade e o perecimento desses bens, né.